Música Olá, olá, cá estamos nós em mais umas festas de maio em Amoreirasgar. Vamos ver o que se passa por cá, a festa é grande, a união também, esta terra é maravilhosa e nós vamos falar com quem quiser falar connosco, vamos ver. Olá, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Fala-me um pouquinho do que é isto do Hobbywood. São peças decorativas feitas em madeira. Quem é que faz estas peças fantásticas? É o meu marido. O Paulo. O Paulo, exatamente. Já vamos falar com o Paulo. Então diga-me, esta feirinha é a primeira vez que estão cá? É, é a primeira vez. E como é que está a correr? Está a correr bem, sim. Muito calor, aqui está muito calor, mas está a correr bem. Estamos em Amoreiras, é normal? Pois, mas eu como não tinha vindo às Amoreiras, não sabia que era normal. Então uma continuação de uma ótima feira. Obrigada. Muito obrigado. Muito bom. Obrigado. Então este senhor é que é o Paulo. Exatamente. Ouvi falar de si há pouquinhos. Já há uns dias, já há uns dias. Então diga-me lá o que é que você faz ali na Hobbywood. Basicamente, trabalho naquelas coisas. Trabalho no pau. Exatamente, trabalho no pau. Trabalho no pau. Já de pequenino, já de pequenino era assim. E agora pronto, para não nos habituar, continuo. É isso. E que tipo de coisa é que fazes? Diga lá. Neste momento é só artesanato decorativo. A outra parte é mais... Pronto, percebes? Pronto. Bom, muito obrigado. Este é o senhor Paulo. Hobbywood, não esqueça este nome. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa feira. Igual de muito boa. Olá, muito boa tarde. Olá. Então, estás a gostar desta feirinha? Sim. O que é que gostas mais? Nós queríamos hidrólidos insufláveis, mas não podemos. Porquê? Porque somos grandes. São grandes demais. Opa, temos que abolir essa regra. É. Está bem. Vamos falar com eles. Os insufláveis para maiores, se faz favor. Ok. Muito obrigado. Concordo. Foi uma boa ideia. Obrigado. 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 Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Como é que está? Está bem. Obrigada. Então, diga lá o que é que nos apresenta aqui. Olha, eu apresento figos, figos estrelas, figos cheios, figos moles, figo de amêndoa, água mel. Mel. E vem de onde? É água mel. Eu venho de Loulé, mas sou da Moreiras Garça. Muito bem. Sim. Água mel, mel. E está a gostar desta feirinha? Sim. Todos os anos cá venho desde o início. Muito bem. Seja muito bem-vinda, volte sempre. Está bom, obrigada. Muito obrigado. Bom, boa tarde. Alma da nossa gente. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Então, mais um ano cá estamos. É verdade. E como é que está a correr este ano? Mais ou menos. Tenho vendido algo. É o primeiro dia, é normal? Sim, sim. Amanhã deve ser bem pior. Opa, lá vem você logo. Diga lá o que é que tem para nós. Novidades. Tenho um docinho de chuchu para vocês provarem e tenho ali uma tarte de doce de abóbora. Acho que temos que provar isto, não é verdade? Exatamente. E não se pode demorar que está quase a acabar. Está bem. Já vamos provar doce de chuchu porque é esta ideia. De onde é que vem esta ideia? Que é uma coisa diferente. Sim, senhora. Eu gostei da ideia. Pronto. Muito obrigado. Obrigada. E até à próxima. Até à próxima. Olá, muito boa tarde. Olá. Então, o que é que tu tens aí no prato? Um crepe. Com o quê? Com Nutella. Crepe com Nutella. Uau! E gostas desta feirinha? Sim. É a primeira vez que vens cá? Sim. Que bom. Então vá, diverte-te. Tchau. Obrigado. Tchau. Estamos no ar. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Salve, senhora e abelhinha. Fala-me um pouquinho de onde vem. Boa tarde. Sou de Santa Luzia, aqui em Portinho, das Amoreiras. E vende em chitos tradicionais alentejanos. Muito bom. E torresmos também, que eu já vi. Sim, também. Temos que provar um torresmo. Podem. Já provamos daqui a seguir. E está a correr bem a feirinha? Sim, está a correr muito bem. Bom, então uma ótima continuação. Muito obrigado. Obrigada. Obrigadíssimo. Ah, tchau. Cá estamos nós. Muito boa tarde. Boa tarde. Representante de São Luís, sempre cá? Sempre. Então, como está a correrinha, a feirinha? Está bom, está bom. Primeiro dia, de arrancar? Sim, está bom. Não estou mal. Muito bem. É o segundo ano cá? Sim, o segundo ano. Muito bem. E gosta mais deste espaço? Ou do anterior? O ano passado estava mais agradável. Mais arjada? Sim, um bocadinho mais. Isto está um bocadinho caro. Muito bem. Muito obrigado. E uma ótima continuação. Obrigada. Tchau. Até logo. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Então diga-me o que é que está aqui a nos mostrar? Estou a mostrar uns catos e suculentas feitos nos troncos e... Como o senhor pode ser? E vem de onde? Oric. Oric, mais uma vez. Muito bem. É a primeira vez nesta feirinha? Não, não, não. Já fiz umas três feiras. E está a gostar? Sim. Ótimo. Nós também. Também estás a gostar? Sim. Sim. Estamos a gostar. Obrigado. Obrigado. O senhor a trabalhar. Olá. Olá, boa tarde. O que é que nos está a fazer aqui? Eu estou aqui a fazer sardinhas. Sardinhas. Ó, Cláudio, anda cá. Mostra lá aqui a sardinha. A sardinha da senhora. Tenho aqui já acabadinhas, assim. Muito bem, estas sardinhas. E estas sardinhas vêm de onde? Estas vêm da barragem de Santa Clara. Uau, iremos lá em breve. No próximo fim de semana, não é? É verdade, é verdade. À festa. E a feirinha, está a correr bem? Sim, está. Está a correr bem. Mais um ano. Muito obrigada, então. Muito obrigada também. E divirta-se. Obrigada, igualmente. E divirta-se também. Então, muito boa tarde. Boa tarde. Ouvi dizer que temos aí umas alconcras especiais. Conte-me lá um pouquinho sobre isso. Não, elas são iguais aos outros anos, só que estendem-se as candidatas às 7 maravilhas na categoria de bolos e biscoitos. Mostra lá a sua alconcra. Minha alconcura está aqui. Ó, Cláudio, mostra a alconcura da senhora. Está aqui a alconcura, minha alconcura. Fantástica. E está a correr bem esta feirinha? Está na atestada há sempre todos os anos. Basta olharem para aqui para verem que a gente está a correr bem. Há muita gente a procurar da sua alconcura. Da minha e das outras, não é só a minha. Ah, pronto. Está bem. Então, muito obrigada. Nada, volto sempre. Por ano que vem, não sou eu. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Então, diga lá o que é que tem aqui para nos mostrar. Ó, tenho muitas coisas. Algumas coisas em tecido. Cortiça neste momento são poucas. Só tenho ali duas ou três pecinhas. É mais é o tecido. Algumas coisas em paninha decoradas. As pinturas. Nas telas. Estão bem no tecido. E os taleguinhos, que é já... Tudo feito por si. Tudo feito por mim. E vem de onde? Vem de São Martins das Amoreiras. Uau, logo aqui ao lado. Isso mesmo. Fico lá. Muito bem. Então, muito bem-vindo. Muito obrigado. Uma continuação de uma ótima feira. Obrigada, igualmente para vocês. Obrigado. Então, muito boa tarde. Boa tarde. Como é que está? Abraçada. Está a correr bem a feira aqui? Sim, mais ou menos. E você vem de onde? Eu venho do pé da praia. Hum, o quê? Zambojeira? Não, Messejana. Messejana? Praia da Messejana. Será? Não, claro que não. Vila Nova de Mil Fontes. Exatamente. E então, como é que está a correr esta feirinha? Olha, está a correr melhor que aquilo que eu esperava. Muito bom. Pelo primeiro dia? Sim. Está ótimo. E o que é que tem aqui para nos mostrar? Tenho coisinhas feitas por mim. Olha, bolsinhas, carteirinhas, capas de agenda, capas de livros, portas-chaves. Tudo feito por si. Tudo. Muito bem. Muito habilidosa esta menina. Então, eles não me querem ajudar, tenho que fazer sozinha. Pois então, ajudem esta moça. Ah, tenho que me ajudar. Muito obrigado. Nada. Uma ótima continuação. Assim já fico toda contente. Então, muito boa tarde. Boa tarde. Estava a ver que não tinha direito a beijinho. Claro que tem abracinho, beijinho, nós damos tudo. És um querido. Então, diga lá. São muito boas. Cada uma tem a sua beleza. Mas esta é a mais antiga. Esta tem a história das histórias. Muito bem. A Bolsa também tem, mas pronto, todas têm. Mas o Val Santiago está naquela história do profundo. Sim, senhora. Gosto muito. E gosto de encontrar gente assim. Ah, muito boa. Então, diga-me lá. Tem mel e mais o quê? Tenho mel, tenho a minha sobrinha que tem tudo. Que é um doce também. É um doce. É muito mais simpática e sabe disto porque eu estou só aqui para lhe fazer companhia. Mas como gosto muito de comunicar e ela não gosta, eu então estou a comunicar por ela. Ela não se importa. E é uma ótima comunicadora. Pronto. Então temos pólen, temos o mel, temos a água mel, temos aquelas garrafinhas que também são muito boas. Melosa. Melosa. Temos o pólen que é, é pólen, não é? Que se diz, que é excelente para todas a saúde, todas as coisas de saúde. E temos ali os favos, que mesmo pessoas mais velhas que vivem nas cidades, pensam que o mel corre de uma torneira em manada. E nós temos ali os favos. Hoje é super importante divulgar o que é o favo e de onde vem o mel. Muito bem. Viva o mel. Estamos cá mesmo para isso. Viva o mel. É excelente para a saúde, desde os pequeninos até aos grandes. Eu o consumo muito, a minha família consome muito. E é um excelente produto. E aqui temos duas qualidades, o mais escuro e o mais claro. Qualquer delas é excelente. E é uma coisa, como o Fernando Mendes diz, faz bolha e não tem açúcar. É mel puro. Muito bem, temos a sorte de ter o melhor mel. Muito obrigado. É verdade. Muito obrigado. Beijo-nos para você. Um beijinho. Obrigada. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Conte-nos lá o que é que está a fazer aqui. Um cesto. Um cestinho. Pois. E é você que faz estes cestos todos? Sou eu e mais um rapazinho que está ali, a ver se ele aprende também. E vem de onde? De Santo Eutónio. Santo Eutónio, em Bela Terra. Muito bem. É a primeira vez que está nesta feira? Já há vários anos. Já há vários anos que vêm aqui esta feira. E tem cestos, estou a ver ali umas cabaças. O que é que faz mais? Aquela casinha em madeira também é a sua? Sim, senhor. E aquela coisinha em papel e coisinhas em cortiça. Trabalha em vários materiais? Vários materiais. Não pode ser só num... Muito bem, senhor. Senhor Manuel Albino, muito obrigado. Nada, muito obrigado. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Não estou a brincar, não fazes mal, ótimo. Olá, boa tarde. Está bem, olá, boa tarde. Então, conta-me lá o que é que anda a fazer por Moreiras. Olha, vim visitar a feira, não conhecia e vim aqui estrear aquele que é o meu trabalho. E qual é este novo trabalho? Este novo trabalho, estou a iniciar o Ateliê de Costura e Artesanato de Baitecas. Terá loja online, essencialmente. E pretendo visitar algumas feiras, não só a Moreiras Gara, como outras que se realizam. Isto é tudo feito por si? Tudo. Tudo feito por si. Muito com elementos do mar, estou a ver. Sim, sim. Muito a ver com aquilo que é a fauna local, porque temos todos estes elementos na zona onde vivemos, em mil fontes, principalmente, e gostei, gosto de todos eles e por isso achei que seria interessante. Muito bem. Muito obrigado, então. E uma ótima feira. Eu, muito obrigada por terem vindo. Bye, Tecas. Bye, Tecas. Olá, muito boa tarde. Estamos aqui com o Sr. Padre. Desta bela freguesia, não é verdade? Com certeza. Há quanto tempo cá está? Eu, olha, como parco daqui tem, vai fazer um ano. Um ano. Um ano. Estou aqui há mais de oito anos, desde quando vim do Brasil, mas como padre, na verdade, faz oito anos. Faz um ano, muito claro. E o que tem a dizer sobre esta freguesia? É o que vocês estão vendo aqui. É uma maravilha. É uma comunidade boa. Na verdade, aqui não é paróquia, não é? E a paróquia é São Martinho das Amoreiras. Aqui faz parte... Terra do Cláudio. Pronto, dele. Que eu nunca vi aqui na igreja, mas espero um dia vê-lo. Pronto. Fica aí a dica. E, portanto, eu acho que dizer da comunidade aqui de Amoreiras Gare, desta terra aqui, sobretudo, é só perceber o que está acontecendo aqui. Acho que é alguma coisa diferencial entre todas as aldeias que tem por aí. Muita união? Bastante, não é muita, muitíssima. Eu acho que isso é a diferença. Acho que as coisas aqui acontecem porque cada um se envolve e cada um sente-se que é aquilo que eu acho que é mais importante no sítio. Sentir-se pertencente àquele sítio. E as pessoas estão longe. Percebam que há muitos jovens, inclusive, crianças, seja lá quem for. E cada um se sente pertencente a esta terra. Pode estar em terras grandes, mas voltam sempre para fazer parte da comunidade e mostrar que eles são de Amoreiras Gare. Isso é fundamental. Muito bem, muito obrigado e uma ótima continuação. Obrigado. Obrigado. Agradeço. Até mais. Tchau. Então, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Fala-nos um pouquinho deste projeto que está aqui. Então, nós estamos na Cova da Zorra. Daí, os nossos produtos são Zorra. E são produtos tudo à base de medronho. Não temos só as aguardentes, mas temos também sabonetes, saboneteiras, infusões, bolachas. Estamos a lançar nesta feira as nossas argolinhas, que é à base de mel de medronho. Os nossos sabonetes, as nossas plantinhas e acho que não... E os sabonetes. E os sabonetes, muito bem. E está a correr bem esta feirinha? Está a correr bem. É a nossa primeira feira. Estamos a inaugurar. Vamos ver. E vão estar na feira de turismo? Não sabemos ainda. Não sabemos se temos pedalada. Queremos saber demais. Queremos saber demais. É a empresa. Muito obrigado. Zorra, não esquecer este nome. Casa da Zorra, não. Casa do medronho. Zorra. Muito obrigado. Continue. Depois, quando quiser, venham aqui ver um tirinho. Queremos provar. Claro que queremos provar. Cláudio, queres provar, não queres? Sim. Ele diz que sim. Tem muitas entrevistas ainda para fazer? Algumas, mas ainda ficam melhores. Ainda ficam melhores. Está bem. Obrigado. Então, vamos provar. A Zorra, se dá para os dois. Se dá para os dois, não é? Agora, aqui estamos nós, medronho do sud-oeste. Exatamente. Boa tarde. Mais uma vez nesta feira. E então, diga-me, como é que está a correr todo este projeto? Está a correr muito bem. Está a evoluir alguns pontos um bocado devagarinho, mas é normal, as coisas levam tempo. E estamos a avançar bem, estamos a desenvolver a marca medronho do sud-oeste. Em breve, teremos uma garrafa no mercado. E temos cada vez mais associados, como podem ver ali. E está a correr tudo bem. Isto vai florescendo. Exatamente. E muito bem, porque o nosso conselho merece. Exatamente. E este produto também. Muito obrigado. E uma boa continuação. Obrigada. Igualmente. Olá, muito boa tarde. Cá estamos nós. Fala-me um pouquinho desta queijaria, se faz favor. Esta queijaria é uma queijaria tradicional, de há muitos anos. Situada na barragem de Monta Rocha, Monta Chada, Orique. E temos queijinho fresco, queijinho curado, queijinho de ovelha. Tudo isso um pouco. Muito bem. Já vendeste muitos queijos hoje? Sim, já vendi. Está a correr bem? Está, sim. Bom, para o primeiro dia é para aquecer. É, só para aquecer. O 10 em que dia já é bom. Para aquecer é aquecer. Muito bom. Já sei que o Manel quer provar os queijinhos. Temos que lhe dar a provar. A gente dá a provar ao Manel. Uma ótima continuação. Obrigada. Obrigado. Obrigada e eu. Vou assustar o Manel. Olá, boa noite. Boa tarde. Bom dia. Seja o clau que for. Olá, cá estamos nós outra vez. Mais uma. Mais uma. E então, temos novidades no caperino ou não? Temos. Acho que vocês ainda não conhecem o queijo de vaca com erva doce. Nosso Pimpinela. Queijo de vaca com erva doce. Muito bem. De resto, é igual. Temos a mesma qualidade, a mesma diferenciação. Está a correr bem esta feirinha? Sim, claro que sim. Tudo o que seja, que nos dê a oportunidade de mostrar aquilo que bom há no Conselho, vale sempre a pena. E é um grande trabalho. Muito obrigada então. Obrigada. E uma boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Estamos na Casa 7. os melhores licores do Alentejo e arredores, talvez do mundo inteiro. Olá, Sandrinha. Ela está em direto neste momento. Estou em direto. Obrigado. Agora tenho que roubar a ti, Sandra. É só um bocadinho, filha. Já volto. Só um bocadinho. Até já. Muito obrigado. Tchau. Olá. Boa tarde. Muito boa tarde. É um... Apanharam-me aqui no momento de descontração. É um prazer conhecê-la. Ai, também não o conheci. Ai, como se fosse a velhota. Isto está, está nesta. É que já a vi trabalhar tão bem na televisão. Já me vou trabalhar tão bem. Dá-me um autógrafo. Do? Onde é que é que eu escrevo? Pode ser aqui na camisola, onde quiser. Ai, meu Deus. Onde é que anda-me a calhar? Ah, vou ter um autógrafo da Sandra. Eu não sei se isto funciona. Ela está-me a escrever. Estou a sentir. Estou-me a sentir. Fantástico. Gosto do meu toque. Gosto do toque dela. Maravilha. Então fale-me um pouquinho dos licores da Casa 7, que ninguém conhece. Ah, isto escreveu aqui tão bem. Então, licores da Casa 7. Ora, boa tarde para toda a gente. Licores da Casa 7, Sérgio Tónio, mais presente. Acho que é a sétima vez que estou nas Amoreiras. Estava ali a fazer as contas, mas não seja a 6, 6, 7 anos. Se for 7, é um número impecável. Casa 7, 7 anos nas Amoreiras. Maravilha. Isto é tudo perfeito hoje? Está tudo perfeito, sim. Isto, o dia é assim, foi um bocadinho duro. Muito sol, muito calor, mas contornámos os obstáculos, divertimos-se à mesma. Houve camaradagem com a minha vizinha, com os visitantes, toda a gente foi compreensiva. E pronto, olha, venho às Amoreiras divertido até domingo. Salto positivo, então? Sempre salto positivo. Fantástico. Eu adoro esta mulher. Conhece e compreende e a gente consegue falar com as pessoas de forma que eles não fiquem chateados, mesmo que os copos estejam quase a derreter. Enfim, tudo... Sandra Ferreira para você. Muito obrigado. Beijinho para toda a gente. E que fiquem atentos à TV Zorra. Fantástica. Ah, mas escute. É fácil muito pior que isso. Oi, estamos no ar? Olá, Cláudia. Olá, mais uma vez. Olá, Dona Isabela Meira. Como está? Está muito bem, muito obrigada. E o menino, como é que está? É a primeira vez? É a sua primeira vez aqui? Não, 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 não. É a minha terceira vez. Terceira? Opa, pensei que era a primeira. Estou tri-repetente. Afinal, já são três. Bom, e está a correr bem a feirinha? Sim, sim. Muito boa. O que é que tem aqui para nos mostrar? Ai, tem coisas lindas e maravilhosas e fantásticas. Isto não. Espera. Aquilo não foi você que fez? Não, isto também não. Canetas também não faz. E mais? Aqui, os azeituneiros, as colherzinhas, aqui o tradicional, com um toque assim um bocadinho mais moderno. Canequinhas para o dia da mãe, olhem aqui que maravilhosas e fantásticas. Os nossos petezinhos. Também tem sardinha. Ai, veja que é esta parte que é linda, maravilhosa e fantástica, a minha parte zena. Ah, está a zena. Zeca, está a zeca. Está a zena, está a zeca. Muito bem. Então está a correr bem a feirinha? Sim, está a correr muito bem, principalmente quando recebo amigos, assim, 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 estão a ver, lindos e maravilhosos. Filma, filma, filma o Cláudio. O Cláudio é fantástico. É uma pessoa incrível. Ah, agora vamos fazer uma perguntinha a ti. Não, hoje não. Outra vez, vamos fazer nas tardes da Bé, fazemos as entrevistas ao Cláudio. Muito obrigado, está bem? No programa, Cláudios da Bé. Cláudios da Bé? Mas que é isso? Bom, obrigado, até logo. Bezorra, olá, muito boa tarde. Olá, muito boa tarde. Então, Feira das Amoreiras, o que é que tem a falar sobre esta? Olha, amigo, eu cheguei há pouco tempo, cheguei há um quarto de hora e não não vi nada. Então tem que ir ver. Tem que ir ver, pois, tem que ir ver. Temos aqui tudo do bom, temos motoronho do bom, queijo do bom. Ando à procura de um bom queijo, de um bom presunto e ainda nem encontrei nada. Tem que subir um bocadinho. Vai chegar lá. Nós já lá estivemos. Para ali, para aquele lado? Exatamente. Ah, muito bem. É só subir. Muito bem. Pronto. Já nos encontramos daqui a pouco. Já agora vou-vos dizer que é uma festa muito bonita, para aquilo que eu estou a ver. Agora só quer ver o rancho folclórico, que está a atuar ainda, não é? E mais tarde vamos encher aqui o depósito. Que é muito importante. Nós também vamos. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde. Obrigado. Olha, o meu amigo, está bom? Então, como é que vai ser o senhor também? Já estamos no ar? É, na pá, muito boa tarde. Boa tarde, amigo. Então, me diga que está virando médias. Não, médias. Aqui só há de impreais. Há só impreais, dá a porra. Estou aqui comendo impreais, comendo impreais, comendo povo bom. Aqui é o melhor povo que há. Olha, além. O homem mais velho e antigo, o melhor povo do mundo. Já vamos falar com ele. Já vamos falar com ele. Mas... Até diga-me lá o que é que estou a dizer sobre esta feirinha. Esta feira, para mim, espetáculo. Vim cá todos os anos e comer e beber até aqui de cu. É isso mesmo. É isso que é preciso. Não, mas deixando ninguém ficar mal, está bom. Mais nada, sempre com... E meus amigos? Caindo bem do cu. Na festa foi? Claro que sim, estamos cá sempre também. Ah, vem todos os anos também? Sempre. É cá dos nossos. Pois, claro. Então, muito obrigado e boa continuação. Exatamente. Quer beber uma pirinha? A gente bebe, a gente bebe. A gente bebe. Agora vamos conhecer aqui o homem mais antigo do povo, não é verdade? Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Então, conte-me lá qual é o segredo de um bom polvo assado. O segredo de um bom polvo assado, para ficar a terrinho, eu vou descobrir, eu não descubro para ninguém, mas assim... É segredo, é segredo. Assim, descobre. O polvo tem que ser congelado. Vendo o mar, já me congelo, deixo-o estar hoje o outro dia congelado. Depois arranja-se. Água. Fica sempre macio, fica sempre... E há quantos anos vende, polvo? Quanto é? Vendi uns 14 anos, tenho 78, veja quantos anos há. Fantástico. Grande vida. E então, uma ótima continuação e continua por mais uns bons anos. Nós vamos passando por cá. Quando quiser, estamos sempre à ordem para isso. Muito obrigado. Nada. Muito boa tarde, muito boa tarde. Estamos aqui com o nosso rancho de... Grupo de Danças e Cantares Regionais do Faralhão, Setúbal. Fantástico, com Setúbal. E quantas pessoas têm este rancho? Este grupo tem à volta de 45, 47 pessoas. É muita gente de várias idades diferentes? Várias idades. Só que hoje não estamos aqui todos porque há colegas nossos que estão de prevenção e não puderam vir. É sempre difícil juntar toda a gente. É normal. Temos à volta de 15 pares a dançar. Ora, 15 pares, quando vamos para cima de um palco com 8, já é bom. É outro grupo. É outro grupo que fica sem vir dançar porque isto também não podemos deixar o nosso trabalho. O nosso trabalho por causa do grupo, né? Embora a gente goste muito disto, mas não... Isso na vida de um rancho é normal? Isso é normal. Isso é normal. Que ainda há muitos grupos que terem tantos pares como a gente temos. E este já é um rancho antigo? Este rancho é de 1982. Muito bem. Onde eu sou um dos que ajudei a fundar este grupo e sou o único elemento que ainda cá está da fundação deste grupo. Muitos parabéns e continua por muitos anos. Muito obrigado. Obrigado. E um bom regresso a casa. Obrigado. Obrigado. Licores casa 7. Os melhores com quem toda a gente se mete. Olha a Iris, tão linda. A Iris consigo. Para ti, Iris. Eu não desliguei. Eu achei que isso tinha caído. Mas este também é muito bom. Nós estamos numa terra, não está bom? Ai, que caralho. As filhas não estão, mas não resultem, não é? Pois é. O que é que se quiser é moldar e aperte um e do outro. Bom, já estamos no ar. Isto é fantástico. Esperemos que a sonoplastia esteja boa este ano. E estamos a falar de seguros, senão eles asseguram-nos. Não é verdade? É verdade. Sem curos. Mediões são seguros. Penso eu, e corrigo-me se estiver enganado, António, é o quarto ano que é seguros. Terceiro ano. Terceiro ano. Está representada aqui nas festas. Gostamos muito nesta terra. O António, por outros motivos. Eu, por motivos mais emocionais, agarrei-me a isto. E o António, porque tem cá a casa, não é? E como é ter casa em Amoreiras? É um refúgio fantástico. É. Há 13 anos e pronto, é uma... É uma transição, se calhar, para voltar a viver para o Lentejo. Nós não somos naturais daqui. Nós somos de Lisboa. Nós vivemos cá, sabemos que isto é fantástico. Agora, fale-me um pouquinho aqui do Securus. A Securus é uma empresa que foi criada há pouco mais de 4 anos, embora nós já estamos há mais de 20 anos na atividade. Este projeto nasceu há 4 anos e trabalhamos com vários parceiros, em termos de seguradores, em termos de gestão de carteira, quer particulares, quer de empresas. E a nossa representação aqui visa muito também a uma proximidade aqui à Amoreiras Gara e apoiamos a caminhada. As pessoas aqui. Exatamente, apoiamos a caminhada e a prova de atletismo, que foi esta manhã. É uma forma de estarmos presentes e ajudarmos também aqui, darmos o nosso contributo. Muito bem, quem quiser saber mais, pode ser Securus. Securus, traço seguros.pt, conforme aqui no site, ou através também do Facebook, portanto, Securus Seguros. Muito bem, uma ótima continuação desta feira. Muito obrigado aos dois. Muito obrigado. Olá. Então, minha cilhinha. Fez honra. Fez honra mais uma vez, já nos encontramos umas quantas vezes. Pois já. Este ano é a primeira vez. É a primeira vez? É. Aqui é a primeira feira que eu faço este ano. Primeira vez. Finalmente encontramos a primeira vez de alguém. Primeira vez das Amoreiras, nas Amoreiras. Exatamente. Muito bem, então o que é que tem a dizer? Estou a gostar da disposição disto. Está a ser bom para mim também. É uma grande feira, não? É. Com gente boa e simpática. Mesmo no nosso município é sempre bom. E o que é que tem para nos mostrar? Tem algumas novidades? Mais painéis. Eu postei este ano mais na azulejaria. Muito bem. O Cláudio mostra os azulejos fantásticos. Muito obrigada. Muito trabalho. Muito trabalhinho. Também é muito bom sinal. Pois. E algumas encomendas também. Que já estão lá em... Na lista de espera. Estão na forja. Sim. Notas de encomenda. Muito obrigado, então. Uma ótima continuação. Está. Muito obrigado também. Por lá. Olá, muito boa tarde. Não é verdade, Cláudio? Muito bem. A princípio sim. E como é que embrunhou neste trabalho? Foi. Tirei um curso aqui no Centro de Valorização de Viola Campanista em São Martinho. Com o Daniel Luz. E então, pronto. Comecei depois a fazer. Estive ao... Ele também me incentivou a fazer. Pronto. E vou continuar a fazê-las. Temos que apostar nestas tradições. Acho que sim. Acho que sim. Acho que não se deve perder estas. Sim. E é o futuro. O futuro é sempre voltar ali atrás. É sim. É mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Muito obrigado, então. Obrigado, eu também. Uma ótima continuação. Obrigado. Obrigado. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Então, mais umas festas de maio. É verdade. Muito trabalho. Muito. E muita gente para começar neste primeiro dia. Sim, este primeiro dia tem tido muita gente e... Tem estado cheio. Fantástico. E os próximos dias prometem, não é verdade? Claro, sempre. Apareçam. Apareçam. Festas de maio. A Moreira jogar. Muito obrigado. Obrigada. Ótima continuação. Boa tarde. Olá, muito boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Mais uma vez em Moreira. É verdade. Mais um ano. E o que é que tem a dizer sobre esta feira? Tem a dizer que é uma feira que promove o interior do Conselho de Odmira e que cada vez está com mais força porque a população aqui da freguesia de São Martim das Amoreiras envolve-se toda com vista a tornar isto cada vez um evento melhor. Há uma grande união aqui. Sim. Temos que importar isto para todas as freguesias. Haja capacidade da população se unir e fazer como aqui fazem. Muito obrigado. E uma ótima continuação. Obrigado. Ouvi dizer que o senhor é quem dá o som e há coisa. Às vezes, às vezes. Dá o som e há coisa. Há coisa. Não, não. Dou o som e há o pessoal. Ouvi dizer que já é assim há uns quantos anos? Há uns 16. 16 anos. É verdade. E o que é que no seu íntimo lhe diz esta feira? Muito bom. Muito bom. Eu gosto muito desta feira. É uma feira que eu sempre gostei e continuo a gostar. E gostei. Está em crescendo. E nós temos que ir crescendo também com a feira. Muito bem, muito bem. O som tem que ir crescendo. Um ótimo som. Muito obrigado, então. Obrigado, velho. Já agora vou falar com este senhor, que eu não sei se conhecem, mas é o senhor presidente da associação, não é verdade? É verdade, senhor. Então fale-me um pouquinho desta feira fantástica. Ah, esta feira está, este ano está espetacular. Pá, temos vindo a crescer ao longo dos anos. O ano passado tivemos a televisão que nos deu, pôs-nos um patamar um bocadinho elevado. E este ano tentámos não deixar cair a feira e mantê-la ao mesmo nível mesmo, se é um programa de televisão, mas mantê-la ao nível daquilo que nós pretendíamos, que é termos o programa que temos aqui, programa vasto com um desafio de 5 dias. Uma terra pequena. É um grande desafio. Num território de baixa densidade, não é o nosso, com os poucos recursos que temos. Fazer uma festa de 5 dias não é fácil, mas lançámos, a minha equipa lançou-me este desafio, nós lançámos o desafio ao município, o município dos donos e que colaborou, aí nós estamos cá e a festa, por aquilo que me parece que está à vista toda a gente, está a uma festa maravilhosa, a correr perfeitamente bem e é isto que se espera da festa dos amores. Toda a gente tem dito que gosta. Sim, é isto, é isto. E vêm mais 4 dias de muito trabalho, não é verdade? Estamos cá preparados para eles, vamos ver o que é que dá, vamos tentar correr da mesma forma que correr o dia de hoje, é isto que nós pretendemos. Muito bem, nós vamos tentar passar por cá. Está, muito obrigado. Muito obrigado. Já estamos no ar, já estamos no ar, decoração, jardins, é na costa, jardins, não é verdade? É verdade, senhora. E então, mais um ano, cá estamos no ar. Mais um ano, nas Amoreiras. E é sempre bom? Sempre bom, cada vez melhor. Funciona muito bem. Estamos a crescer aqui. Sim, a feira está a crescer. A olhos vistos. Ótimo. E o que é que tem aqui para nos mostrar este ano? Temos várias flores, que é o ramo que tenho, que vendo. Temos flores de interior, flores de exterior. E relembrando, está-se de onde? Estou no Campo Redondo. Ribeira do Seisal, Campo Redondo, por ali. Muito bem, já sabe. Costa, jardins, Ribeira do Seisal, muito, 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 faz jardim. Faz jardins. Faz jardins fantásticos, como temos aqui uma demonstração, não é? Não sei se o Cláudio vai conseguir chegar lá. Estamos aqui amarrados, estamos aqui amarrados. Vou atrás do Cláudio. Cláudio, filma isto tudo. Costa, jardins, podes andar para a frente, se quiseres. Cláudio. E é isto. Muito bem, muito. O jardim já esteve mais bonito. O jardim já esteve mais bonito, só que estamos no fim do dia. Pois, claro. Exatamente. Mas muito obrigado por mais esta feira fantástica. Muito obrigado. E cá estaremos para onde? Se Deus quiser. E ainda este ano, se calhar. Nós passamos por cá. Olá, Cláudio. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Então, como está? Estou bem, obrigado. O que é que tem a dizer sobre esta feirinha? Eu sou tudo, eu sou tudo. Gosto, venho cá todos os anos. E este ano, o que é que está a achar? Está um bocadinho diferente, mas a essência é a mesma. Exatamente, está a crescer. O que é que está a crescer? A feira. Ah, pronto. Tchau. Tchau, obrigado. Sim, sim, sim. Pronto. Esta senhora gostou. Muito obrigado. Voltamos a ver. Obrigado. Obrigado. Olá, muito boa tarde. Olá. Já estamos no ar. Eu sei. Então diga lá, estamos aqui a representar o quê? Aqui temos uma banca de artesanato. Sou a minha mãe, feito com amor. Muito bom. Eu faço pinturas em mandalas, mais especificamente em pedras, em madeira, em telas. A minha mãe faz tudo o que seja, trabalhos com lãs, com linhas, crochê. E vêm de onde? Nós vêm do Malavato. Malavato. Fantástico. Sim. Então, uma ótima feira para vocês. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Olá a ti, Celeste. Olá, tudo bem? Como é que está? Mais um ano. Mais um aninho. Então bom. É bom. É mesmo bom. É bom sinal nos andarmos a ver sempre. Sempre. A toda hora, de vez em quando, encontramos. Que bom. E o que é que tem aqui para nós? Diga-nos. Olha, eu tenho mais umas coisitas. Há umas novidades? Tenho. Umas carteiritas, uns sapatinhos, umas coisitas. Muito bem. E a feirinha está a correr bem? Está, não se pode dizer que não. Este ano ficou cá mais deste lado? É, este ano fica cá nesta pontinha. Gosta mais ou não? Ah, dá. Deve ter à vontade. Não, não me faz diferença. Não. Aqui ou ali é preciso é vender qualquer coisa. É preciso é estar, é. Muito obrigado então. Estamos bem. Eu convivo, que é muito bom. O convívio é maravilhoso. É isso, Celeste. Muito obrigado. Tá, adeusinho. Boa tarde. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Então como é que está este ano? Mais ou menos. Tenho corrido mais ou menos bem. Mais ou menos bem? Corro sempre bem. Com mim corre sempre bem. Ah, consigo correr sempre bem. Bem, bem mal. Pronto. Ai, ai, ai. E tem aqui algumas novidades para nós ou é o costume? Tenho. Tenho aqui estas bonecas que são de novidade, hein? Muitas giras. É, volta-se ao contrário. Tudo feito por si. É. É o capuchinho vermelho, a carochinha. E relembra-nos que vem de onde? Das Portas Transval. Portas Transval. Mais uma bela localidade. É, é. Muito obrigado. Uma ótima continuação. Muito obrigada. Obrigado. Sim, também um bom trabalho. Sempre. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Então está aqui a representar a Casa do Povo de São Martino dos Amoreiros. Exatamente. O que é que tem a dizer sobre esta feirinha? Nós utilizamos esta feira para divulgar os nossos serviços, para também tentar reforçar a nossa tesouraria. Vendemos alguns produtos que os nossos utentes fazem e também rifas. Muito bem. E isto está a correr bem? Está sim. Este ano está a correr muito bem. Que bom. É isso que nós queremos. Exato. Muito obrigado. Uma ótima continuação. Obrigada, igualmente. Obrigado. Pensava que ia fugir de mim? Hã? Eu? Pensava que ia fugir de mim? Sim. Não fugiu? Não. Então, como é que está a correr esta feirinha? Primeiro dia. Está bem. Eu sempre bem aqui nesta terra, não é verdade? Sempre. É muito bom. Diga-me lá o que é que você faz? Eu sou artesã de selagem e tapeçaria. Temos que mostrar. Há muitos trabalhos em... Ai, de selagem. Muito bem. Uma ótima continuação. Muito obrigada. Pode ser que a gente se veja ainda. Sim, então isto a feira dura até domingo. Até domingo. É verdade. Agora venha cá o fim de semana. Vamos tentar. Não é, Cláudia? É? Cláudia diz que sim. Diz que sim. Muito obrigado. Está bem. Vá. Até amanhã. O sol é que alegre ao dia, pela manhã, quando nasce, o sol é que alegre ao dia, pela manhã, quando nasce. Triste de nós, o sol é que alegre ao dia, pela manhã, quando nasce, o sol é que alegre ao dia, pela manhã, quando nasce, o sol é que alegre ao dia. Olá, muito bom. É feito. O sol é que alegre ao dia, pela manhã, quando nasce, o sol é que alegre ao dia, pela manhã, quando nasce, o sol é que alegre ao dia, pela manhã. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Então fala-nos um pouquinho deste leitão tão especial. Sim, é o leitão quentinho da Serra Algarvia. Somos o primeiro ano que estamos cá na Feira, na Festa de Maio, na Jamoreira Esgar. Já participamos em outros eventos. Somos de São Marcos da Serra, com a Céu de Silves. É sempre o produto do dia. E está a correr muito bem esta feira, já vi. Ah, sim. Já temos aqui muitos clientes que conhecem o nosso produto e estão muito contentes por nós estarmos cá. E nós também, também estamos contentes, sim. Muito bem, esperamos que voltem. E nós vamos querer umas chandes destas. Ótimo. Muito obrigada. Muito obrigada. Bem, então, muito boa tarde. Boa tarde. Ouvimos dizer que aqui é onde há o melhor presunto. Sim, aqui na Feira, melhor presunto. Certeza. Na Feira e não só. E nem só, e a Redorce. E vem de onde? Nós somos de Monchique. Temos uma pequena unidade de fabrico de enxitos. Choriça, morsela, presunto. Pronto, e aceitamos o convite para estar presente aqui pela primeira vez. Pela primeira vez? Sim. Muito bem. Muito obrigado, então. Uma ótima continuação desta Feira. Olha, eu agradeço e bom trabalho para vocês também. Obrigado, obrigado. Temos de provar, temos de provar. Obrigado. Vamos provar um filho? Vamos, provamos. Vamos, provamos. Temos de provar. Eu tô assim, eu tô assim, eu tô assim. Só uma pera existe Que é doce ser um lado Vem olhar para o teu corpo Vem que eu sinta um bobinado Vem que eu sinta um bobinado Vem que eu sinta um bobinado Só uma pera existe Vem que eu sinta um bobinado Só uma pera existe Vem que eu sinta um bobinado Muito boa noite, já estamos cá é verdade, o final do primeiro dia das festas da Moreiras festas de Maio, venha ainda faltam quatro dias, vão ser fantásticos com certeza eu já estou em Beima Imperial, vamos ver o que é que vou beber a seguir vamos tentar voltar por cá muito obrigado